Música Pronto, estamos chegando aqui na Cadával de Lousa, o Volgoraná pegou carona com a gente É aqui dizer que tem muito tucum aqui, olha a quantidade de tucum, que é para tirar todo de azeite Zé Maria está ali com a Érica e Vó de Lousa, que é a mãe, que está em passeio aqui na casa da mãe, que é a Vó de Lousa, Dona Lourdes Pronto, peraí que eu vou fechar agora, senhoras e senhores, a Márcia, pode deixar que eu fecho Tudo bom? Que eu vou ao Guaraná, que foi caçar uma vaca e não achou E o açude está cheio Se é caxingando tem que visitar Caxingó Caxingó, Piauí Final de tarde aqui no sertão piauiense, olha o pôr do sol Vou guarnar os seus apelides, seus apelidos Amanhã tem bolo, Zé? Dez é a Maria Quem é essa senhora aqui, Vó de Lousa? Você conhece? Boa tarde E aí de Lousa, tá boa? Você lembra de mim? Deixa eu lembrar, vocês sentem o cheiro, aí vocês sabem quem que é Onde é que está com a conversão? Há muito tempo, grande Mas é tempo mesmo Mas eu não estou lembrada É da família Não vai lembrar, sim, velho Ai, meu Deus, eu não lembro Mas filha de quem você sabe, né? Mas qual que é? Da mandeiro aí? Ah, então eu não sei, não Andar mesmo com a minha Você ia tanto de novo Você ia tanto lá em casa Zambora também Não, eu ia tanto nas casas do povo quando eu podia andar, eu andava Ele morava no final dessa rua aqui, lá naquela curva lá É o Simperi É Aqui do Simperi Você quer ir também, mãe? Pra onde? Vamos visitar ele Agora qual delas? Visitar ele Minha filha, não digo qual delas que eu não sei mais quem não Família Família é grande, né? A família é grande, né? Como é que conhece? Como é que conhece? Como é que sabe quem é? Nós estamos com 40 anos que lá não se vê mais Ou não Não sei Só que eu estou lá e tem 33 Eu conheci a B, a Sebastiana A Remed A Tonha aqui do Bernardo É É As que não saíram daqui? Daqui As que foram pra longe, prontas, não rir mais Eu ainda vi uma que andou na casa da filhada Tereza A nega Quando ela era viva Eu vi uma lá Era nega? Era nega? Ela veio primeiro Depois eu vim Depois foi o Toninho do Ninho É, o Toninho do Ninho passou aqui também em Marro de 5 meses Que rio da Bandicá O Ninho ali É É Você viu que coisa que ela foi no Ninho? Ele deitava aqui e a madrinha dele faleceu Com proida também Essa distância e coincidiu É Incrível, né? A gente foi lá Vamos ir lá, viu papai? A gente volta já já Volta já já? É Só deixar ela aí em visita Não, minha filha Eu tô derrindo nem de coco a Sebastiana A Toninho Uai, mas nós vamos é pra Toninho, né? Pra Abastiana, né? É a Toninho E ela não vai te cobrar, né? É a Toninho Vai não, vai não Vai não, porque nas vezes que eu fui lá eu digo Ô Toninho não trouxe os cocos porque ele não tinha quebrado Não, não tem nada não A gente quer dar umas coisas, mas não quer Eu perguntei se ela queria mochete Umbora Que culpa a Toninho tem, né? E eu não posso levar porque a minha passagem é só de 10 quilos Deu umas cartaninhas pra ela achar, quase não queria levar É, eu não compro passagem pra bagagem grande não Ô, meu Deus Por que a minha irmã não gosta lá no teu terreno? Ah, mãe tem que sobreviver, não Meu filho não quer vir, não Depois que a gente tem filho é difícil É difícil não Porque a gente leva os filhos pra trabalhar Ô, Luiz Onde que passou aqui? Tem risco que ele encontra Tem risco que passa de lá Aí só dá um grito É de luz Vambora, mãe, nós já já Eu vou botar o meu filho Ele tá... É, é, é Não E ele não conhece Não 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 O Raimundo do... O Raimundo Lucila Diz aqui um tonte Diz que ele tá meio fraco Que ele levou a queda da rede Levou a queda da calçada E não conhece quase ninguém mais É, não é? Normalmente bem longe É Mas ele tá melhor A menina... O Zé Maria chegou a Marraélica Fazia tempo que minha neta não andava aqui Hum E aí agora chegou e eu saio Mas pode ir, depois eu requeio Parra lá pra eu requeimar Pro reto da costumidade É Como é o seu nome? Lourdes A Lourdes É É Eu não me lembro não Eu não me lembro não Que eu andava morto A caceteia Quase de arreitar, mulher Até na casa da Tereza lá na Esparantina Eu andava morto Vai lá, andava pra lá 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 E aí Então, Zé Maria, acaba nada Quantas cabeças? Seis Eita Porrada O que foi? Sumiu lá Comprou e soltou Minha bonita ali, né? É sua, a sobrinha É, filha da guindela Eu, minhas prontas, andava pra dois dias Eu corro atrás A menina Erika Parece uma índia É, dá pra pegar pra si Olha, nenê Tu quer esse azulinho ou quer esse amarelo? Isso aí é branco, é Branco não é muito bom não Eu também não gosto de branco não, nem de preto Preto não basta ele Mas tá bom, Chiquinho É, mãe Ó, vai lá Essa é a pintura, chefe É lá do caninho dele? Que? Ela não foi que mandaram pra ela Foi que mandaram pra mim E eu tô, que não se acredita Vai que minha cabeça amarrada assim Marinha, vai pior com medo? Não Só tinha um aí, agora parece que ela tem duas Eita, eu sou só o olho Só um porra Bora, mãe Já amarrou, já na cabeça Já deixou Já tá em uso É Ontem eu botei Foi aquele, um quê? É do tempo do Do Natal Regional Na Malhar do Mestre Que tá quase mais de dez anos E eu botei ele, lembra? Um dois dias mesmo É um dois dias mesmo É Aquela filha do Do Da Tônia Do Zé Boquinha Que era pra ser policial E calou Tem andado Era novinha, bonitinha Mestre Tá esperando Vem Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Esse é o Simpliço De Simpliço É Tô com isso amanhã Ela tá perguntando Se tu demora aqui Lerra ele Eu vou passar venda Que a da Eloise ali Aí Então ela fica lá Amor É Se tu quiser ir Vamo lá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto